Boa noite. No meio da guerra urbana que se espalha pelo país, a vida parece não ter nenhum valor. Hoje mata-se quatro vezes mais do que na década de 80. Estudos mostram o perfil das vítimas, jovens, na maioria negros. No Jornal da Cultura, que está começando agora, vamos discutir as raízes desse grave problema que preocupa tanto a população. Qual a parcela de responsabilidade da família e da educação ou a falta dela neste cenário de violência? E veja também outras notícias importantes de hoje. Justiça Federal condena Carlinhos Cachoeira a 39 anos de prisão e ele é detido novamente. Criminoso não deve ter perdão, dizem especialistas, contrários ao benefício da delação premiada. Morre enfermeira de Hospital Londrino, que caiu em trote telefônico e falou da internação de Kate Middleton. Corpo de Oscar Niemeyer é enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Participam desta edição o filósofo Luiz Felipe Pondé e o cientista político Carlos Novaes. No ano de 1980, o Brasil registrou 14 mil homicídios. Hoje, essa taxa anual está quase quatro vezes maior. O Jornal da Cultura exibe agora uma espécie de trilogia sobre a relação entre os aspectos sociais e o crescimento da violência urbana. Serão três reportagens. Vamos à primeira. O pequeno barraco improvisado na Zona Norte de São Paulo fica ao lado de um córrego cheio de lixo que transborda nos temporais. Aqui, mora a dona Ivone e sua família. Qual é a maior dificuldade para criar os filhos hoje? É estudo, educação e tem que ter trabalho. Ivone fez uma cirurgia recentemente e não pode mais ser mãe. O planejamento inicial era ter dois filhos, mas Ivone tem sete. Aconteceu e veio, né? Tirar jamais ia fazer aborto. Nos últimos 40 anos, a população brasileira mais que dobrou. Em 1970, o país tinha 90 milhões de habitantes. Hoje, são quase 200 milhões. No Brasil, a Política Nacional de Planejamento Familiar foi criada em 2007. A iniciativa inclui a oferta de oito métodos contraceptivos gratuitos e a venda de anticoncepcionais a preços mais acessíveis. A falta de informações sobre os métodos contraceptivos fazem as mulheres de baixa renda engravidarem mais. As que têm nível universitário, por exemplo, têm média 1,4 filho. As analfabetas, 4,4 filhos. O doutor Drauzio Varella afirma que a falta de planejamento familiar é uma das causas mais importantes para a explosão da violência urbana nos últimos 20 anos. Em uma cadeia, é difícil você encontrar um filho único. Ou uma família que você tenha dois filhos e um entrou no crime. Em geral, são diversos filhos. Filhos de mais de um pai. Crianças que foram criadas sozinhas, com uma mãe que precisava trabalhar. Gravidez na adolescência. Criança maltratada na primeira infância, descuidada na adolescência e que convive com pessoas violentas, tem grande chance de se tornar um adulto agressivo. Basta andar nos bairros mais pobres. É fácil encontrar crianças à toa nas ruas. Nessas regiões, também é grande o número de meninas adolescentes grávidas. Aos 32 anos, Ivone já vai ser avó. A filha Aline, de 16 anos, não tem RG. Grávida de seis meses, não vai à escola para ajudar a cuidar dos irmãos. Cada criança que nasce nessas condições vai depender do Estado para tudo, né? Portanto, vai depender de nós, da sociedade, dos impostos que a gente paga. É muito mais simples você oferecer os métodos anticoncepcionais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 120 milhões de mulheres no mundo desejam evitar a gravidez. A ONU ressalta que os programas de planejamento familiar foram responsáveis pela diminuição de um terço da fecundidade mundial entre 1972 e 1994. Para este psicólogo, o planejamento familiar bem-sucedido passa pela questão da informação acessível e constante. Não é uma campanha hoje e nunca mais. Muitas vezes isso acontece. Ah, véspera de carnaval, distribui camisinha. Depois, o resto do ano, não se fala nisso. Bom, vamos começar aí por essa reportagem que mostra que, pelo que eu entendi ali, a questão da informação está no... É a chave ali, é o coração dessa questão para não ter... Para romper aquele ciclo daquela moça de 32 anos que já é avó, a filha nem RG tem. Muito triste aquela história, mas já está grávida também. Que é um ciclo que parece que não é possível quebrar enquanto essa informação não vem. É isso ou mais ainda do que isso? Olha, a matéria como tal me incomoda um pouco. Porque a preocupação da matéria é com a violência. E a ideia de que a violência, então, tem uma forte dependência, digamos assim, dos pobres e da quantidade de filhos que os pobres geram, é uma ideia que, para mim, carece de comprovação. Em primeiro lugar, porque a violência, quando chega no pobre e quando mobiliza o pobre, tem muitos não pobres na cabeça dessa violência. Vamos pensar só no tráfico de drogas. O pobre é o avião, é o aviãozinho, é o cara que fica na linha de frente enfrentando a polícia, tomando o tiro, é o cabeça de bagre da história. Acontece que atrás dele tem o crime organizado e tem muita gente que não é pobre coisa nenhuma, que não tem origem pobre coisa nenhuma e que se beneficia dos esquemas. Então, essa correlação entre filho de pobre e crime também não leva em conta o seguinte. A quantidade de filho de pobre que está aí fazendo das tripas coração, para não ir para o crime, basta ver o seguinte. Qual é a população brasileira considerada pobre? Qual o percentual dela que está no crime? O crime tem um grande volume, mas o percentual da população que está fora dele, que é filho de pobre, que é filho de gente que não fez planejamento familiar e que está aí como recepcionista, telefonista, pedreiro, servente, e gente que está aí perseverando, trabalhando. Mas o que você quer dizer exatamente, não faz? Então, o que eu quero dizer exatamente é o seguinte, é que não dá para fazer correlação dizendo o seguinte. A violência, uma das principais causas da violência é o fato dos pobres terem muito filho. E isso, para mim, é inaceitável. Não tem comprovação essa tese. Então, fora essa sua observação, a outra questão que há uma necessidade de um controle de número de filhos e tudo, é importante para que essas pessoas, inclusive, consigam tocar suas famílias com dignidade. Se elas puderem escolher isso, não há nada do governo. Então, aí eu volto no que eu comecei a falar nisso, que é a questão da informação. Eles entenderam o que são esses métodos. É assim, eu acho o seguinte, eu entendo o que o Novás está falando, eu acho que ele está fazendo uma apreciação da matéria e da suspeita de que pode haver um viés ideológico na relação direta entre pobres e crime. Eu acho que as pessoas cometem crime, pouco importa a classe social delas, é claro. Agora, eu acho que a questão do planejamento familiar, por exemplo, essa suspeita que o Drauzio fala, suspeita não, isso que ele fala, se você pega dados da situação de crime na Inglaterra, por exemplo, ou nos Estados Unidos, parece haver uma relação entre desestrutura familiar e maior chance de envolvimento com droga e meninas grávidas. Na Inglaterra acontece a mesma coisa, se você pegar médicos que trabalham em penitenciárias, médicos que trabalham em hospitais pobres no Reino Unido, essa relação entre família desestruturada e adesão ao crime, eu acho que essa questão do planejamento familiar é muito forte, não só aqui como lá. E, por exemplo, se você comparar dentro do Reino Unido, eu estou trazendo isso porque é um outro país, mas está relacionado ao tema. Dentro do Reino Unido, quando você tem colônias de imigrantes onde a estrutura familiar funciona melhor, como, por exemplo, entre os indianos, ou se você comparar com outros imigrantes, ou mesmo população, digamos, nativa do Reino Unido, em que a família também está muito, o que eles chamam de white trash no Reino Unido, certo? População branca, mas pobre, miserável, sem estrutura familiar, você percebe que as pessoas que crescem em um ambiente onde a família é um pouco mais estruturada, parece haver uma menor incidência de adesão ao crime. Então, além do problema ideológico de você dizer pobre é culpado pelo crime, que eu acho que é o que o Novácio está apontando, ou se fosse, ou eles fazem mais crime, parece haver, sem dúvida, uma relação entre família desplanejada, muito filho desgovernado, meninas jovens grávidas, falta de pai e mãe e esse tipo de problema. Vamos seguir aqui, tem mais duas reportagens sobre esse assunto, a gente vai falando no intervalo delas. A escola até pode ajudar a combater a criminalidade, mas nunca desempenha esse papel sozinha. É fundamental a participação da família. O Jornal da Cultura visitou uma organização não governamental na Zona Sul de São Paulo, onde isso é comprovado. Aula de música, educação artística, esporte, dança. Malbia descansa da coreografia e já vai para a sala de informática. Aqui, jovens de 6 a 15 anos gastam muita energia. Todos estudam em escola pública uma parte do dia e vêm para a ONG Liga Solidária passar o restante do tempo. Acho bom, porque assim eu não fico em casa fazendo as mesmas coisas todos os dias. Também eu não estou na rua, né? É bom estar aqui. Além de servir de complemento educacional, estar na ONG é também uma alternativa às ruas. O pai de Bia sabe bem o que isso significa. Aqui ela aprende o ser, porque hoje a violência está embasada no ter. E aqui a preocupação é o ser. Quando se fala em violência, logo vem a discussão sobre o papel da educação. Os especialistas são unânimes. O ensino eficiente pode sim ajudar a combater a criminalidade. Mas a escola não é capaz de fazer isso sozinha. O apoio familiar, a participação dos pais, é essencial para formar um cidadão. A família tem uma importância fundamental. É o lugar do afeto, é o lugar da troca, é o lugar da qualidade, é o lugar do valor. E nós trabalhamos junto com a família nesse fortalecimento desses valores que a família pode dar para cada criança que participa conosco aqui do trabalho. Para esta psicóloga, uma boa educação pode ser uma maneira de afastar o jovem da violência, desde que a escola motive o estudante a descobrir o mundo, descobrir que há um outro caminho. O problema é que as nossas escolas têm, quando muito, conseguido contê-los por um determinado número de horas por dia. Mas não dá essa satisfação. Não dá essa satisfação de que eles estão superando obstáculos e que, ao final de cada ano, eles têm um maior domínio de saber e eles têm uma melhor autoestima. Olha, eu quero repetir aqui uma coisa que o Pondé falou, aqui enquanto a gente assistia a matéria, que é um ditado simples, popular, não sei o quê, que eu acho que traduz muito isso, que é aquele velho ditado que as nossas famílias sempre falaram, cabeça vazia, oficina do diabo. E é isso, meninos ocupados, fazendo atividades e tendo... É assim, eu acho que uma ONG como essa, atuando em parceria com escolas e com família, me parece que existe um tripé essencial na formação de qualquer pessoa. Isso não é uma lei matemática, que se você tem, sempre dá certo. Mas quando você está falando de um contingente grande, família, trabalho e educação. Essas três coisas são essenciais para uma pessoa ter essa experiência de ultrapassar obstáculos, ter uma mínima experiência de autonomia, de responsabilidade. Então, me parece que essa matéria de educação mostra exatamente isso. E aí, de certa maneira, eu concordo com o Novaes, enquanto eu vi a matéria, também pensei aqui que muitos jovens de classe média, que não são pobres, vão lá e matam índio, põem fogo índio. E também tem cabeça vazia. E também tem cabeça vazia. Não faz nada. Agora, tem uma pergunta aqui para você, Novaes, do Humberto, que ele fala, Novaes, tome cuidado. Mães vão trabalhar, deixam filhos em casa, como dar educação o suficiente? Não, isso é uma platitude, é óbvio, é isso mesmo, é grandes dificuldades. Vamos pegar aqui, vamos adiante, eu não vou explicar de novo o que eu disse no primeiro bloco, senão a gente vai passar aqui, passando isso aqui, uma tese acadêmica. Quem ouviu o que eu disse, eu espero que tenha entendido do que eu estava querendo dizer. Agora, vamos adiante aqui nessa segunda situação que foi mostrada na matéria. Veja, a gente tem que estar de acordo que família e escola têm que andar juntos. O que nós sabemos no Brasil? Fundamentalmente que a escola faltou ao encontro. A escola faltou ao encontro no Brasil, o emprego faltou ao encontro, nós tivemos décadas de desemprego e hoje temos um quase pleno emprego, mas com dificuldade enorme de ter produtividade, porque a nossa mão de obra não está qualificada e tal, porque não teve escola. E as famílias estão muito sobrecarregadas por dois vetores, quer dizer, de um lado as dificuldades de prover e, de outro, uma competição de comunicação com o mundo em que os pais ficaram com o lugar do não e o mundo diz sim o tempo todo, porque as crianças, desde pequenininhas, têm contato com esse mundo. Muito bem, para ir na linha da matéria, tem que aproximar a escola das famílias. Para que as famílias ajudem a escola e que para a escola ajude as famílias. Famílias desestruturadas, mas que ainda tem uma mãe que tem um mínimo, porque família desestruturada não é só porque tem muito filho, não, é porque faltam outras mediações, faltam outras ajudas. Então, olha, a mãe tinha muito filho lá na Bahia, cinco filhos, e foram lá e tomaram os filhos delas com aquele juiz e aquela assistente social fajuta e distribuíram as crianças para outras famílias aqui em São Paulo e agora a justiça está devolvendo para uma situação de pobreza e tal, mas a família estava lá. Quem foi que desestruturou aquela família pobre? Foi o Estado brasileiro que deixou que a corrupção chegasse lá. Bom, vamos voltar aqui para a situação. Criança e escola, então a escola tem que se abrir para a comunidade. A escola, isso que a ONG faz, tinha que ser feito nas escolas brasileiras públicas, tempo integral. E aí abrir a escola para os adultos, abrir a escola para a mulher à noite, ir à escola, ter um concerto, ter algum tipo de aula, ter algum tipo de... A escola virar uma espécie de centro de encontro, de ultravalorização de o quê? Encontros afetivos também, que faltam nas famílias. E aí a gente vai descobrir o quê? Que o problema não é exatamente que pobre tem muito filho, não é, Paulo? O problema não é esse. O problema é que as pessoas estão abandonadas. O problema é que o que é público no Brasil foi abandonado e precisa ser recuperado. É, quando você fala do abandono, atinge todo mundo. Claro, e a quantidade, a fecundidade da mulher brasileira caiu brutalmente. Aliás, você deu isso aqui há algumas poucas semanas, a fecundidade da mulher brasileira caiu brutalmente. Aí vem ali e dizeram que as analfabetas têm 4,4 filhos e as universitárias têm 1,3. Mas quantos por cento são as analfabetas na população das mulheres férteis no Brasil? Eu vou dizer aqui, deve ser uma coisa de 12% se for. Não é nem isso, deve ser uns 8%. Bom, os outros 92 não têm natalidade, fecundidade de 4,4. Então, vamos seguir para a última matéria, é o drama das drogas, como a gente estava começando a dizer aqui. O Brasil se transformou no segundo país do mundo no consumo de cocaína e o primeiro no uso do crack. No rastro desse crescimento, famílias estão sendo destruídas. As correntes e os cadeados são o desespero de uma mãe que tenta evitar o roubo dentro da própria casa. O ladrão, o filho de 17 anos, usuário de drogas desde os 14. Eu comecei a usar tudo, maconha, parei com tudo porque eu conheci o crack, né? Você não trabalha, como que você consegue a droga? Ah, eu começo roubando os outros na rua. Tudo é no cadeado, não posso trabalhar. Já, várias clínicas para ele, ele vai, mas não fica porque é de menor. Infelizmente, o relato dessa família tem se tornado cada vez mais comum nos lares brasileiros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é hoje o maior mercado de crack do mundo e o consumo de drogas está diretamente ligado à violência urbana. A droga é muito barata, então a gente tem que vender uma quantidade muito grande e o consumidor, principalmente os usuários de crack, é um consumidor que pega a droga, não paga, então acaba criando uma tensão muito grande entre o tráfico e os usuários e que acaba produzindo o aumento da violência. Um levantamento nacional de álcool e drogas mostrou que o uso de cocaína tem crescido no país. A droga pode ser usada por qualquer via de administração. O crack é a apresentação da cocaína para ser fumada, enquanto a cocaína em pó é inalada ou injetada na corrente sanguínea. Quase 6 milhões de brasileiros, 4% da população, já experimentaram alguma forma da cocaína na vida. Só no último ano, quase 3 milhões de adultos e 244 mil adolescentes fizeram uso da droga. Nas ruas das principais capitais, o consumo ocorre durante o dia. Na Bahia, a violência relacionada ao uso de drogas cresceu, como afirmou por telefone o secretário de Segurança Pública do Estado. Isso tem aumentado muito a questão dos homicídios, que aqui na Bahia a gente imputa 60% das causas diretamente e indiretamente ligadas à droga, especificamente ao crack, e outras questões que envolvem a dependência química propriamente dita, a estabilização das famílias, é o que nós reputamos como uma epidemia social. Também por telefone, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro disse que a droga é um dos fatores da violência, mas não é o único. A violência urbana, ela não é oriunda tão somente da questão da droga. Eu acho que isso é uma parte do problema da violência. Você tem que botar aí a questão da família, a questão social, a questão cultural, a questão financeira, a questão de falta de perspectiva, principalmente a educação. No começo deste ano, o governo de São Paulo fez uma intervenção na região da Cracolândia, no centro da cidade. Meses depois, os usuários voltaram para o mesmo local. Não houve continuidade, não houve integração do setor saúde, do setor de segurança, e do setor de assistência social. Não teve essa continuidade. E, obviamente, a Cracolândia voltou a ser o que era. Quer dizer, os números ali, quando fala em 4% da população, experimentaram droga, segundo a matéria, parece um número pequeno, mas o que a gente vê ao redor é, pelo menos, a nossa sensação como morador desse país é que está aumentando o número de usuários. Aí eu pergunto, o fato de não ser o único motivo da violência, como diz o secretário do Rio de Janeiro ali, mas, de alguma maneira, é um combustível para a violência o consumo da droga e estaria, de alguma maneira, refletindo nos números de homicídios, assaltos, etc.? Acho que a relação entre droga e crime sempre foi sabida. Me parece que falar de 60% dos crimes por causa de crack me parece um número um pouco estranho. Mas, assim... Lá na Bahia, né? É, na Bahia. Eu acho um pouco estranho. Também, quando a matéria diz que cresceu muito o consumo de droga no país, de crack, inclusive, nos últimos anos, isso pode, sem dúvida nenhuma, ser um fator de impacto no aumento da violência. Porque a gente sabe que muita gente não tem dinheiro, independente de classe social, o menino rico rouba o pai, rouba a mãe, o menino pobre bate na rua, bate carteira na rua, sei lá o quê, porque não tem dinheiro e tem que comprar droga e está viciado. Então, todo mundo sabe que é uma relação entre droga e crime. Eu acho que os números que o secretário da Bahia apresentou, talvez esses números sejam um pouco... Não sei, a gente teria que investigar melhor isso, né? 60% o crime existe independente da droga também. É, não é só isso. Eu acho que... Eu sou mais em fato do que o Pondé. É impossível que 60% dos crimes de homicídio na Bahia sejam resultados do crack. Isso é absolutamente impossível. Por quê? Porque há uma dimensão do crime, o crime de homicídio que não tem origem criminosa, em primeiro lugar, e que não é pequena. São aqueles crimes de homicídio, principalmente em situações de zona rural, em municípios pequenos, que o crime ocorre por bobagem. Está enchendo a cara no bar e brigam, dão facada, dão tiros uns nos outros e tal. Há um crime que não tem origem criminal, digamos assim, que é expressivo. Eu não tenho números para falar dele, mas seguramente é uma coisa conhecida nos especialistas que falam dessas motivações fortuitas para os crimes de homicídio. Por outro lado, uma boa parte desse aumento da criminalidade agora está ligada ao confronto com a polícia. Quer dizer, aqui no estado de São Paulo, o aumento brutal que houve nos últimos 12 meses dos homicídios estão ligados a esse enfrentamento. Primeiro, essa morte dos policiais inocentes. Mas aqui e na Bahia também, porque na Bahia o número é maior. Não, a situação da Bahia, a violência... Mas você acha que o diagnóstico é o mesmo? Não, não, é porque o que eu estou dizendo é o seguinte... Não, não, não é o diagnóstico é o mesmo, o que eu estou mostrando é o seguinte... Você está falando, você acha que é a mesma situação daqui lá? Não, não, porque aqui eu estou dizendo que nos últimos 12 meses, quando a gente olha o aumento exponencial dos homicídios, eles estão relacionados ao enfrentamento da polícia com os bandidos. Em primeiro lugar, a morte dos policiais inocentes assassinados pelos bandidos. Segundo, a morte de inocentes, de pessoas sem nenhuma relação com o crime, mortos, seja por policiais, seja por milícias, seja por bandidos. A morte de bandidos pela polícia em situações... Então, esse aumento dos índices de criminalidade no último período... Mas você está falando de São Paulo. Não, e do Rio de Janeiro também. E da Bahia também. Não, da Bahia não estou falando. Estou falando de onde se levantou esses dados. Rio e São Paulo, os dois principais estados do país, houve um aumento brutal de criminalidade e esse aumento... Sabe por que eu estou insistindo na Bahia? Porque quando você vê os números, a Bahia é o que tem o maior número hoje. do ponto de vista relativo, do ponto de vista relativo, a Bahia é considerado um dos estados mais violentos do Brasil, do ponto de vista relativo. É a Bahia e o Espírito Santo. Acho importante apontar que no Nordeste, cidades como Salvador, teve um crescimento populacional enorme nos últimos anos e não é acompanhado da mesma oferta de emprego e de trabalho. Então, você tem um acúmulo de população em Salvador, que é uma cidade que, se a gente pegar do meado dos anos 80 para hoje, aumentou enormemente a violência, porque você tem muita gente e você não tem trabalho. Então, essa relação, de novo, não é matemática, mas ela é um pouco óbvia. Muita gente trabalha ao invés de roubar, se puder. Mas, sem dúvida, só quero pontuar uma coisa. O que aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, portanto, não é resultado de uma dimensão crônica que estaria ligada, então, à pobreza e tal. Não, existem elementos conjunturais que aumentam as taxas de criminalidade brutalmente que precisam ser conhecidos e discutidos. Tá. Vamos adiante, porque senão tem muita coisa aqui, como a gente já comentou que o jornal está carregado hoje. Veja a seguir, benefício da delação premiada de vídeo-opiniões. E ainda, Cachoeira é condenado a voltar à prisão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.